Na Bíblia, você vai ver Jesus falando de comer a sua carne e beber o seu sangue. E ali não estava falando de ceia. Se você ler João 6, não trata-se da ceia. Jesus estava falando algo profundo, algo de ter comunhão com Ele, de viver com Ele, de estar com Ele. Jesus, Ele vive em nós e nós devemos viver nele. É uma vida que identifica com o Cordeiro de Deus. E ali não era literal, material. Não, Jesus lá em 6, 63, Jesus diz, O que eu vos digo, são espírito e são vida. Da mesma forma que Jesus disse, eu sou o pão que veio do céu, que desceu do céu. Jesus estava falando de uma aliança. O judeu, Ele conhecia muito bem essa aliança. A aliança de sangue. Jesus, Ele está nos chamando para ter uma aliança de sangue com Ele. Ter comunhão com Ele. Comer dEle. Beber dEle. E eu concluo. Fazendo uma pergunta para você. Você já fez essa aliança? Essa aliança de vida eterna com Cristo? E itu a vida que ele foi apalada. E eu nunca vencido. Eu nunca parado.